Olá pessoal, eu sou o Dirceu Piller da Bonsai ZNSC, estamos aqui em Minas Gerais, no Museu do Bonsai. Estamos aqui sem palavras para descrever a emoção para um bonsaísta estar no lugar desse. É fantástico, em cada ano que a gente vem aqui, a qualidade das plantas, a quantidade de plantas é significativa. Trabalho muito bem feito aí do Chicão, nosso amigo Francisco Correia, proprietário do Museu do Bonsai. Cara, tudo assim, então, bem cuidado, mostra o carinho, o amor que as pessoas têm pela arte do bonsai. Isso aqui, pelo que eu sei, são jacuticabas que chegam a ter perto de 400 anos de idade, algumas tem até mais, que eram de um sítio que iam ser todas destruídas, isso ia virar lenha. E aqui o Chicão comprou, aproveitou, salvou essas plantas, deu uma segunda vida para elas, uma segunda chance e tem aí trabalhos fantásticos que a gente pode ver. E, cara, é magnífico, magnífico, é um movimento que ele aproveitou de tronco antigo, estrutura de copa formada. Em 2018, quando eu estive aqui, essas plantas estavam na estufa se recuperando do Yamadori. E agora essas plantas estão aí, fantásticas. Aqui tem outra, olha só, outra planta muito bonita. Então, coisa assim, pessoalmente é muito mais incrível do que nos vídeos. Aqui tem outra, vamos lá? Cara, é impressionante, impressionante, impressionante. Então, eu quero deixar aí no... Vou postar algumas fotos, alguns vídeos durante o dia do evento. Hoje é sexta-feira, dia 20 de maio. E deixar o convite aí para vocês virem apreciar isso aqui quando vocês puderem. Próximo evento, ano que vem. Ou... Virem um final de semana, um feriado, nas férias. É um lugar agradável para passar com a família. Tem piscina, tem o campo de golfe, tem vários lazeres aqui. Várias coisas para a família em ter o treinamento. Então, pessoal, é isso aí. Vamos lá? Vou botar.